Está no ar, hein, parceirinho, hein, irmão? Está no ar. Mais um giro de notícias da Amo Vasco TV. É, parceiro, aquele canal você já sabe, né? Mas tem gente que não sabe. Tá clicando aqui agora, não me conhece. Eu sou o Felipe Bigode, aqui é a Amo Vasco TV. Canal que não tem fake news, não tem sacanagem com você. São vídeos mais curtos, tá? Com as principais notícias do dia no nosso Vasco da Gama. Tudo rapidinho, sem enrolação. Você chega ainda dando aquela moral, né, parceiro? Você curte o vídeo, comenta e se inscreve no canal se você não estiver inscrito. Porque toda vez que você curte e comenta, o YouTube joga o vídeo para mais vascaínos. E isso ajuda o canal a crescer. Parceiro, domingo o Vasco pega o Palmeiras, segunda rodada do Brasileirão. Primeiro jogo em casa, o Vasco marcou logo para o Maracanã. A torcida do Vasco está louca, irmão, vai invadir. A torcida do Vasco quer comprar ingresso. E aí o Vasco fala, Maracanã, consegue na justiça, Maracanã. E aí vai o Flamengo no plantão, desembargador, dá uma decisão para o Vasco não vender ingresso enquanto não definisse isso. Estamos já chegando na terça-feira, irmão. Quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, só cinco dias para o jogo. Ainda sem definição se vai ser no Maracanã, se vai ser em São Januário. Pô, passou do ridículo essa situação do Maracanã, né, cara? Passou do ridículo. E cadê a imprensa batendo? Por que a imprensa não bate? O que o Flamengo e o Fluminense fazem é absurdo, absurdo. Parceiro, vamos de notícia boa. Nosso diretor executivo de futebol, o Paulo Brax, está pegando aquele avião esperto. Está indo para Paris. É, vai passear. Calma, irmão, calma, irmão. Tudo você quer falar, tudo você quer falar mal, parceirinho. Está indo para Paris, né? Lá em Paris, a 777 vai reunir os executivos de todos os clubes dela, né? É, tem clube na Itália, a Gênua. Tem clube na Espanha, né? É uma parte pequena, mas tem clube na Espanha, o Sevilha. Tem clube na Austrália, o Melbourne Victory. Tem clube na Alemanha, a Hertha Berlin. Tem clube na Bélgica, Standard Liège. Tem clube na França, o Head Start. Então, eles vão se reunir para conversar sobre análise de mercado, transferências e outros processos da 777. Ó, estou achando que eles vão tentar algum intercâmbio, né? Tentar fazer algum intercâmbio entre atletas, né? E eu espero que sejam atletas que não estejam sendo usados pelo Vasco, né? Algum garoto da base, algum garoto que está ali sem oportunidades. Zagueiro Zé Vitor, por exemplo. O lateral direito Paulinho, por exemplo. Entre outros jogadores. Manda para fora, traz um cara de lá que não está sendo utilizado, tão utilizado. E, às vezes, o cara que não está sendo utilizado lá dá certo aqui e vice-versa, né? Exemplo. Lucas Piton não servia para o Corinthians, serve para o Vasco. Zagueiro Léo não servia para o São Paulo, serve para o Vasco. Entre outros jogadores, né? Que vieram e até em outros anos acabam apresentando um bom futebol, mas que não estavam bem em outros clubes. Vamos aguardar, né? Aguardar como que vai ser a consequência. Qual que vai ser a consequência dessa viagem aí do Paulo Brax para Paris e esse encontro dos executivos dos times da 777. Falando em Europa, estava vendo uma entrevista do Oscar, né? O Oscar, aquele camisa 10, é, camisa 10, jogou na Europa, agora está na China, né? Já foi especulado algumas vezes para vestir a camisa do Vasco, vestir a camisa do Flamengo, entre outros clubes brasileiros. Ele jogou no Chelsea e aí foi perguntado sobre o André Santos no Chelsea. E aí, você acha que vai dar certo o André Santos no Chelsea? Ele falou, ó, pelo que eu vejo do futebol do André Santos, acho que ele vai se adaptar, né? O Chelsea, ele tem muitos jogadores, é um clube difícil, um time difícil de se adaptar, tá? De jogar, é muita gente, muita concorrência. Mas o André, segundo o Oscar, lembra muito o futebol do Ramírez. Lembra o Ramírez, o volante? Defendia bem, sabia sair jogando. Chegou a seleção brasileira também, né? Ele falou, me lembra muito o Ramírez, um volante que sabe sair jogando. Então, acredito que o André vai dar muito certo no Chelsea. Espero eu que dê certo no Chelsea, mas que se entregue mais nos jogos do Vasco. Ainda não tá bem. Fez o gol, tá? Contra o Atlético Mineiro no sábado. Mas, na minha opinião, o André ainda tá devendo, parceiro. É, tá devendo. O André não vem jogando bem. Ó, Vasco tá contratando o Carabajal, né? O meia que veio do Argentino Juniors pro Santos. Não teve muitas oportunidades no Santos. Meia experiente, 31 anos. Vasco tá buscando pra essa posição carente. E ficou aquele bafafá. Incrível, né? Eu falei isso ontem no meu vídeo de manhã, né? Do Santos eu queria era o Soteudo. Mas tá vindo o Carabajal, né? E aí, irmão, ontem, quando o Vasco surgiu essa notícia de que o Vasco tá contratando um jogador do Santos, a torcida ficou louca de novo, falando que queria era o Soteudo. O Soteudo que é o cara. Soteudo, pelo visto, né? É o sonho da torcida do Vasco. Jogador muito habilidoso, muita velocidade, 25 anos. E o Santos tá sem grana. O contrato dele acaba em junho, né? O Santos já falou que vai exercer a opção de compra. É barato, cara. Cara, Soteudo custa aí os direitos econômicos dele 20 milhões de reais. É barato. O Vasco pagou mais que isso no Orediano, tá? Pra vocês terem ideia, o Vasco pagou mais do que isso no Orediano. Então, torcida falando, né, nas redes sociais que, ah, o Santos nem dinheiro tem. Pô, o Vasco podia trazer o Soteudo. Mas, ele tá no Santos. O Santos já disse que vai exercer a opção de compra, né? Vai ser uma negociação. Seria uma negociação muito difícil. Se o Santos não pagar, quem sabe o Soteudo ali poderia receber uma proposta do Vasco. Não tem negócio nenhum. Na verdade, é a torcida do Vasco querendo. A torcida é aquela Vascarente, né, irmão? Vascarente especula jogador, vai atrás de jogador Vascarente. Não é brincadeira, não. Irmão, queria que você comentasse, dá a sua opinião. Soteudo é um nome que te agrada? Comenta aqui, ó, sobre isso. Comenta também sobre a situação no Maracanã. Tá ridículo isso, né, parceiro? Tá ridículo demais. Ó, comentou, você curte o vídeo e se inscreve na Amo Vasco TV pra dar aquela moral pro bigode. Eu tô indo nessa, tá? Valeu. Saudações vascaínas. Tchau, tchau, tchau.